Dublando o personagem 3, 2, 1, vai! Oi galera, sou o Panda, se inscreve no meu canal e ativa o sininho. E aí galera, churrascão lá em casa amanhã, hein? Bora todo mundo! E aí galera, você não deveria estar aqui. Senhor, acho que encontrei pistas do nosso próximo caso. Oi, que oi, que porra! Veio a Nellope Von Switz, a rainha da corrida doce. Fica pão de doce aí, me dá um docinho. Me dá um docinho logo, viagem. Gumbel, acho melhor a gente ir embora daqui. É, você tá certo, Darwin. Melhor a gente vazar mesmo. I, I can't make the change. Amigo, estou aqui. E aí... E aí... E aí... E aí...